Você tem uma esteira ergométrica em casa e queria utilizá-la para se estimular no seu dia a dia? Como fazer esteira pode melhorar, pode influenciar na sua recuperação pós-AVC? Você já utilizou? Você tem medo ou você tem domínio para treinar na esteira? Fique aí que o vídeo de hoje é sobre isso. Olá, meu nome é Ludmila Tone e eu sou fisioterapeuta. Especializada no atendimento a pessoas que tiveram AVC na reabilitação neurológica. Se você está me acompanhando, comente aí embaixo, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Por que usar a esteira como forma de treinamento na recuperação pós-AVC? Então, há duas formas de treinar, de utilizar a esteira para treino. Pode ser o treino aeróbico, que a gente fala, que é o treino que vai melhorar o seu condicionamento cardiovascular, que também ajuda na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro gerar mais conexões neuronais e fazer com que a área não lesionada comece a substituir a área lesionada. E o treino também da própria marcha, de cada subfase da marcha. Então, primeiro, para se fazer o treino aeróbico, né? O treino aeróbico para gerar neuroplasticidade, ele tem que ser uma intensidade moderada. E para isso, você precisa andar talvez um pouco mais rápido, né? E com uma inclinação, às vezes, para aumentar o batimento cardíaco. E, às vezes, você ainda não tem a capacidade disso. Então, primeiramente, você vai utilizar a esteira para treinar, para melhorar a forma que você está andando. Então, o ideal é que seja em uma velocidade bem lenta. Então, nem todas as esteiras você consegue partir de uma velocidade muito baixa. Tem esteiras que partem de 2 km por hora, 1,5. E o ideal seria mais ou menos entre 0,4 ou 0,6 km por hora. Se você já tem uma esteira que atinge essa velocidade, vai ser mais fácil você treinar. Você pode segurar no apoio da esteira para você ter mais segurança. E sempre faça com alguém perto de você para te ajudar e te dar mais segurança se for necessário. E aí, você vai ter que entender melhor qual que é exatamente o seu problema durante a caminhada, durante o andar. Qual que é a sua dificuldade? Você não consegue, por exemplo, levantar o pé, ou para dar o passo, ou você não consegue dobrar o joelho, ou você não consegue levantar a coxa, ou você não consegue transferir o peso para o lado mais acometido, né? E aí, você tira o lado menos acometido muito rápido do chão. Então, é necessário que você vá andando, segurando mesmo na esteira e vá observando o que você está fazendo de errado. Tem alguns vídeos que falam de subfase de marcha no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá na playlist do canal sobre marcha, que você vai encontrar cada subfase e você vai entender o que é necessário, o que seria o correto de ser realizado em cada subfase da marcha. E aí, você vai conseguir identificar mais fácil qual que é o seu problema, em qual subfase, e o que que você não está conseguindo fazer direito, e você pode ir treinando isso na esteira. E aí, a esteira, por dar uma reciprocidade de movimento, ou seja, ela não para, você tem que fazer o mesmo movimento diversas vezes, ela acaba gerando uma ativação numa região da medula espinal, que a gente chama de centro geradores de padrões motores, que no caso de quem teve EVC, está completamente íntegro. E é através desses centros geradores de padrão motor, é que a gente vai criando um treinamento e melhorando a sua capacidade de se movimentar, de andar. Então, por isso, é necessário o treino. A partir do momento que você treina, você começa a conseguir ir um pouco mais rápido. E a partir do momento que você consegue ir um pouco mais rápido e esteja andando da maneira correta, você consegue utilizar a esteira, aí sim, para um treinamento aeróbico. E aí, você consegue aumentar de 0.4, 0.6, que seria a velocidade baixa, para início de treinamento, para 1,5, 2, para você ir aumentando cada vez mais a velocidade. Isso vai aumentar a intensidade do seu exercício. Você pode chegar a uma intensidade moderada, aumentar a sua frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que seu coração bate por minuto. E aí sim, estimular a neuroplasticidade. Então, há essas duas formas de treinar. Agora, uma coisa importante. Não queira treinar de forma aeróbica, aumentar muito a velocidade, se você está compensando muito o movimento, está percebendo o que está fazendo, está andando de uma forma muito errada. Isso só vai fazer você fixar ainda mais esse formato errado de andar e vai reforçar essa forma errada de andar. Isso não é bom. Vai criar o que a gente chama de uma neuroplasticidade negativa, ao invés de ser positiva. Então, vai criar conexões de estímulos errôneos, de estímulos errados, que não é interessante para a sua neuroplasticidade. Então, é melhor ir treinando primeiro e aí elencar outra atividade aeróbica. Utilizar o cicloergômetro com o membro superior ou até com o membro inferior. Fazer alguma outra atividade, a bicicleta, que você consiga fazer de forma melhor para você gerar um exercício, uma atividade aeróbica. E lembre-se, é exatamente o porquê da esteira dar essa reciprocidade de movimento que o treino pode ser mais difícil. Então, as primeiras vezes que você for subir na esteira, pode dar um desconforto, uma insegurança, você perceber que é mais difícil andar na esteira do que andar fora da esteira. Porque ela vai impor um ritmo que, às vezes, você não tem. Então, comece da velocidade mais lenta possível e tenta ir treinando esse ritmo também. Mas vá com calma, não se desespere. Treine algumas vezes. E não desista, porque no início é mais difícil mesmo. Mas a partir do momento que você consegue gerar esse ritmo, muitos pacientes relatam que na hora que saem da esteira, saem andando melhor. Então, fora da esteira, que é o nosso ambiente natural do dia a dia, isso se torna mais fácil depois que você treina nela. E, por último, algumas dicas. Treine sempre começando pelo lado mais acometido, para você focar e prestar atenção. Então, dê o passo primeiro com o lado mais acometido. Pense bem nessa transferência de peso para o lado mais acometido, que é comum em várias sequelas do ABC. Pense na dobra do joelho, na dobra da coxa. Levantar a coxa para dar o passo é importante. E dá um passo um pouco mais na frente. Ah, tem muita gente que anda mais rápido até que a esteira. Então, respeite a velocidade da esteira e vai acompanhando esse ritmo. Não se desespere. E caso você precise parar a esteira, existem alguns dispositivos que você coloca junto ao corpo, que a partir do momento que você se distancia um pouco só da esteira, ela já tira, já desconecta aquele dispositivo do painel da esteira e a esteira para automaticamente. Então, essas dicas de segurança são importantes para você ter mais segurança e se sentir mais apto e conseguir fazer esse treino de forma mais eficaz. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando o Meu ABC, o meu curso para pessoas que tiveram o ABC e seus familiares. Bom, espero que todas essas informações a respeito da esteira possam te ajudar aí no seu estímulo, no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, divida aí com outras pessoas, porque eu estou sempre aqui falando de ABC para você. Até a próxima!